Olá, boa tarde. Olá, bom dia aqui na Colômbia. Olá, eu tinha medo de não nos encontrarmos, ainda bem que já estamos aqui. Estão todos bem? Como é que estão? Hoje está frio, não está? Olá, como estão? Olá, olá. Pensei que não nos reuniríamos. Olá, Silvia, se quiseres, podemos começar, pode ser? Estão todos, não? Sim, já estamos 30 pessoas aqui. Ana, quando tu quiseres, por favor, podem apagar os micros, por favor. Alguém aí tem o micro aceso e ouve-se muito ruído. Muito obrigada. Vamos começar. Olá, bom dia, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada por participarem nesta nova sessão online da Pena Internacional. Para as pessoas novas que ainda não nos conhecem, a Pena Internacional é um projeto da Pena Inclusion, que realizamos em colaboração com a Inclusion International, com o objetivo de promover a participação das próprias pessoas com deficiência e incapacidade de todo o mundo. Estas sessões são um espaço para compartilhar experiências e para aprender sobre novos temas. Não se esqueçam que têm o serviço de tradução simultânea em inglês, português, francês e espanhol. Para que possam ouvir, têm que clicar no símbolo da bola do mundo que está na parte inferior do ecrã. Então, aí podem escolher a língua em que querem ouvir a sessão. Hoje, nesta sessão, vamos falar sobre saúde inclusiva. Vamos partilhar uma apresentação sobre saúde para começar. Vamos apresentar uma apresentação de saúde sobre a convenção. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Incapacidade é um acordo internacional que os países que o assinam devem cumprir. O objetivo desta Convenção é proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência e incapacidade. A Convenção reconhece que as pessoas com deficiência e incapacidade têm o direito de gozar de boa saúde. Podes pôr a anterior novamente, obrigada. Ok. Podes continuar, obrigada. As pessoas com deficiência e incapacidade têm direito à saúde. É por isso que os países devem prestar cuidados de saúde e atenção sanitária. Os cuidados de saúde devem ser gratuitos ou muito baixo custo. Deve ser abrangente e completo. Devem cumprir a saúde sexual e devem estar perto do local onde vivem as pessoas com deficiência e incapacidade. Peço desculpa. Peço desculpa. Conseguem-me ouvir bem? Sim, sim. Eu vejo-me sem nenhum problema. Ah, é que apareceu aqui uma coisa. Também os governos devem garantir que os médicos e enfermeiros cuidam as pessoas com deficiência e incapacidade como as outras pessoas. E por isso, estas pessoas serão informadas sobre a sua saúde. E deverão também aceitar os tratamentos que requerem, que precisam. Os seguros de saúde devem ser iguais para todas as pessoas, incluídas as pessoas com deficiência e incapacidade. Em Espanha, foi feito um estudo, uma investigação sobre a saúde das pessoas com deficiência e incapacidade intelectual. Chama-se o estudo Pomona Espanha. As pessoas com deficiência e incapacidade mental tomam mais medicação do que as outras pessoas. Também, igualmente, recorrem mais aos serviços de urgência dos hospitais. Havia mais pessoas com deficiência ou incapacidade intelectual, com problemas dentários, obstipação ou epilépsia. Poucas mulheres com deficiência ou incapacidade intelectual foram ao ginecologista. Este estudo não é de leitura fácil. Em Espanha, existem muitos documentos de fácil leitura sobre a saúde. Tem alguma pergunta que queiram colocar? Obrigada. Não querem fazer nenhuma pergunta? Não, está tudo muito bem explicado. A leitura foi fácil. Obrigada, Paula. Agora, o Marco vai passar a palavra às nossas companheiras da Zâmbia. Marco, força. O Marco deve estar com problemas de ligação. Sim, ele saiu, mas já está a voltar a entrar. Vamos esperar um bocadinho, então. Não, não. Olá, desculpem. Tenho aqui um problema com o Wi-Fi. Marque. Aparece aquilo que ele está a entrar na reunião. Eu posso apresentar? Posso fazer isso eu? Claro, nós podemos continuar, entretanto. Já está, já conseguiu entrar. Marque. Bom dia. Marco, força. Podes apresentar as nossas companheiras da Zâmbia? Bom dia. Perdão? Desculpa, mas... Ah, eu acho que ele voltou a sair. Não se ouve bem. Podes repetir novamente, Ana. Não consegui ouvir. Marque. Eu passo-te a palavra para que possas apresentar as nossas companheiras da Zâmbia. Agora vamos ter uma apresentação. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos apresentar as nossas companheiras da Zâmbia. Que têm experiência no âmbito da saúde inclusiva. As nossas companheiras da Zâmbia. Rúti Palakero. Rúti Palakero. Posso partilhar o ecrã? Podes partilhar a sua apresentação no ecrã? Esta é uma apresentação sobre o acesso à saúde por pessoas com deficiência ou incapacidade intelectual na Zâmbia. Podem apresentar. Rúti Palakero. Rúti Palakero. Rúti Palakero. Estás aí? Podes apresentar-se? Fazer a apresentação? Sim, sim. Estou preparada. Bom, bom dia. Boa tarde a todos. O meu nome é Rúti Rana e sou uma pessoa autogestora da Zâmbia. Tenho deficiência ou incapacidade intelectual. Hoje vou apresentar. Vou falar sobre como é o acesso à saúde das pessoas com deficiência ou incapacidade intelectual na Zâmbia. E eu ia fazer com o meu companheiro, mas infelizmente não está aqui. O nosso objetivo na Zâmbia é... Bom, o objetivo desta conversa, desta palestra é falar sobre a saúde para as pessoas com deficiência ou incapacidade intelectual na Zâmbia. Especialmente aquelas que vivem nas zonas rurais. Isto é muito importante porque os nossos amigos, nas comunidades rurais, queixam-se muitas vezes de que não recebem os cuidados de saúde que precisam receber. A nossa experiência, depois das reuniões que temos como organização com diferentes trabalhadores da saúde, no distrito de Caçama, a minha experiência como pessoa auto-justora é que depois da formação a doutores, a enfermeiros e a profissionais de saúde comunitária que cada vez nos apoiam mais, nos prestam mais apoio e sabem cada vez mais realmente como tratar e cuidar as pessoas com deficiência ou incapacidade intelectual. O acesso à informação sobre saúde, a situação atual, é que muitas vezes temos dificuldades em aceder à informação sobre saúde. É difícil, às vezes, é difícil compreender o que dizem os médicos e as enfermeiras. E nas zonas, em diferentes zonas fizemos um trabalho importante para melhorar a situação. Mas nas zonas onde ainda não podemos dar formação, existem alguns programas de rádio que demonstram que ainda há muitos problemas a nível de atenção, atendimento de saúde. Os desafios, as enfermeiras e doutores e doutoras, se calhar não sabem bem como falar connosco, como dirigir-se a nós. Pessoas com deficiência ou incapacidade intelectual e a informação sobre saúde é demasiado complicada para compreender. Depois do trabalho que conseguimos realizar em campo, os trabalhadores, os profissionais da saúde, começaram a compreender-nos e a trabalhar, a tratar-nos melhor, com mais respeito e dignidade. O desafio atual é que ainda existem zonas onde não podemos trabalhar e queremos fazê-lo trabalhando diretamente com pessoas auto-ajustoras na Zâmbia. As boas mudanças que podemos observar em Casama mostram como o trabalho de auto-ajustão possa melhorar os cuidados de saúde para as pessoas com deficiência ou incapacidade intelectual. Podemos observar que ganhámos mais respeito, a comunicação melhorou e os serviços prestados também melhoraram. O nosso sucesso em Casama mostrou o que pode acontecer realmente quando os profissionais da saúde e os auto-ajustores podem trabalhar em conjunto. Eu já tenho mais tempo, passo mais tempo com os médicos de forma individual, tenho mais tempo e eles já passam mais tempo comigo, dedicam-me mais tempo, ouvem melhor aquilo que eu tenho para dizer e asseguram-se, verificam que eu tenho o tratamento correto e adequado para a minha situação. Quais é que são as necessidades atuais? Não conseguimos ouvir nada. Quais são as necessidades atuais? Nós temos de continuar a transmitir mensagens para sensibilizar as pessoas. temos de ter educação de saúde sexual e reprodutiva de qualidade para as pessoas com deficiência ou incapacidade intelectual. Também temos de ter acesso aos métodos contraceptivos e a mais informação sobre como os utilizar. e também precisamos de ter um ambiente de apoio e ajuda onde possamos perguntar sem risco a sermos julgados. Em Zambia, precisamos de informação adequada, de ter acesso à informação adequada. Estamos de ouvir. Estamos de ouvir. Estamos de ouvir. Já terminaram? Já terminaste a apresentação? Não, ainda não. Quase. Desculpa, vou então partilhar outra vez o ecrã. Está bem assim? É este o slide? Está bem assim? Está bem assim? É, acho que é este o slide. 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 Legenda Adriana Zanotto Olá, Ruth. Estás por aí? Ruth? Slide número 9, por favor. Já estamos no slide número 9. Sim, sim, é este, sim. Nós precisamos... Precisamos de informação sobre saúde que esteja simples e fácil de compreender. Os enfermeiros e enfermeiras e médicos e médicas devem ter informação para poder ajudar as pessoas com deficiência ou incapacidade intelectual. E devem tratar-nos como adultos, seja nas zonas rurais ou nas zonas urbanas. Temos de continuar a sensibilizar-se, enviar mensagens para gerar mais consciência sobre o assunto. Temos de ter educação de saúde sexual e reprodutiva de qualidade para pessoas com deficiência ou incapacidade intelectual. Temos de ter acesso aos métodos contrajetivos e também ter mais instruções e informação sobre como os utilizar. E devemos também ter um ambiente, uma comunidade que nos possa ajudar e que nos façam perguntas sem que nos julguem. Situação atual. Muitas vezes não conseguimos ter acesso a informação adequada sobre saúde sexual e reprodutiva nos centros de saúde. Desafios. Falar sobre sexualidade pode ser difícil devido às crenças culturais. Os trabalhadores e profissionais da saúde, às vezes, não têm a informação ou ferramentas adequadas para tratar e dirigir-se às pessoas com deficiência ou incapacidade intelectual. Ainda há muito mal-entendido e muito estigma. Atualização. Próximo slide. Seguinte. 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 Conseguem-me ouvir? Sim, sim. Conseguimos-te ouvir bem. Sim. Consegues nos ouvir? Podes nos ouvir? Não te ouço. Consegues me ouvir? Sim. Conseguimos ouvir? Próximo slide. Muito obrigada a todos. Obrigada por nos ouvirem. Muito obrigada. Obrigada. a todos e a todas. Obrigada, Ana. Vou passar a palavra novamente à Ana. Oi. Vamos ver agora, vamos assistir os vídeos sobre autodefensores. sobre México, Malawi. E vão falar sobre as experiências delas, quando tem que ir para o médico ou hospital. No primeiro vídeo, vai falar sobre deficiência e inclusão. Eu não estou escutando muito bem. Obrigada, Silvia. Obrigada, Silvia. Dá para escutar bem? Na hora de assistir aos serviços sanitários sobre saúde sexual e reprodutiva, eu tenho uma incapacidade intelectual e uma família com filhos, com crianças. O grande desafio que nós temos em relação à saúde é que eles não entendem o que é uma incapacidade intelectual e não sabem como tratar com pessoas com capacidade de deficiência intelectual. Então, quando tentamos ir para ser apoiados, para que nos ajudem, não nos entendem, nos dão um tratamento inadequado porque não nos entendem. Meu nome é Digues Melez. Eu sou uma pessoa jovem com incapacidade intelectual, eu estou estudando na Etiópia, e eu sou de Associação Nacional de Descapacidade. Eu sou um jovem de Etiópia com problemas de incapacidade intelectual. Eles me isolaram, me trataram de forma sarcástica, não priorizaram os meus problemas, não cuidaram de mim. Os jovens com descapacidade intelectual sempre têm desafios na hora de visitar hospitais e centros médicos. Os médicos não nos compreendem, ou quando nós conhecemos os médicos, eles nos examinam adequadamente. Quando nos perguntam, não nos direcionam para o lugar adequado, alguns não nos tratam adequadamente, fazem coisas que não são adequadas. Em muitos casos, os médicos não nos perguntam sobre a nossa saúde, perguntam para os nossos pais, os médicos que nos acompanham. Você pode compartilhar o que as pessoas, os sanitários, poderiam ajudar vocês para facilitar o atendimento? Oi, para todos, eu sou o Harry, eu sou um autodefensor do Reino Unido. Eles poderiam fazer a informação acessível e fazer a informação de forma mais simples. Eu gosto de pedir para que eles falem de forma mais acessível. E se existe jargão ou palavras complicadas, fazer, eu penso para que expliquem. Eu sou a Fernanda Castro, eu sou da CONF, da Associação Mexicana das Pessoas com Incapacidade Intelectual do México. Eu sou uma representante regional para a América Latina e para a inclusão. Podem perguntar diretamente para mim e não para as pessoas que me apoiam, porque é uma questão de linguagem acessível. Entende? Se eles fazem uma formação sobre como se comunicar conosco, como trabalhar conosco. É uma pena que as pessoas com incapacidade intelectual não sabem como tratar as pessoas com incapacidade intelectual. O mais importante é que elas entendam como se comunicar de forma simples e apresentar informações simples que possam entender. Então, assim as pessoas com incapacidade intelectual podem entender facilmente. Assim, podem ser facilmente apoiadas. Muito obrigada. Muito obrigada para todos os que fizeram o vídeo, que estão aqui presentes. A Fernanda. Obrigada para todos. Agora vamos assistir um outro vídeo sobre privacidade e confidencialidade. Quando nós vamos para o médico? Obrigada, Silvia. Você alguma vez sentiu que a sua informação pessoal está sendo compartilhada sem sua permissão? Nunca me contaram o que vai acontecer com a minha informação. Às vezes eu sinto que sim que compartilha a nossa informação. Meu nome é Kafil Adjibi. Eu tenho 22 anos. E sou um autodefensor da Crisálida. Quando o médico toca meu corpo, primeiro ele pergunta para a minha tia, para a minha irmã, eles pedem para saírem da sala e fecharem a porta. Quando termina de me examinar, pede para elas voltarem para a sala. Então, ele fala sobre mim. Se eu falo com o doutor, com o médico sozinho, então ele vai depois e conta para a minha tia tudo. Uma vez que a gente vai no hospital, o médico não entende o que nós estamos falando. As vezes precisamos de privacidade, inclusive das pessoas que nos apoiam. Então, sempre é violada a nossa privacidade, porque elas nos colocam junto com as nossas pessoas de apoio ou junto com as nossas pessoas que nos apoiam, os nossos tutores. Os profissionais sanitários, as mulheres, nunca compartilham a nossa informação se não é com outros... Médicos, mas compartilham o meu registro médico. Os registros médicos dos jovens com incapacidade intelectual podem ser acessíveis sem conhecimento dessas pessoas. Você tem algum conselho para os sanitários em relação a como gerenciar a questão da privacidade e a confidentialidade? Seria positivo se o médico tivesse o meu permisso, se pedisse para mim, e falasse comigo sem a presença dos meus pais? Sempre o médico que faz as perguntas, eu posso responder. Por exemplo, eu prefiro... Bom, eu tenho a minha mãe que me apoia, mas eu posso escolher se eu quero que ela esteja comigo ou não. Eu gostaria de mandar uma mensagem para os sanitários e sanitárias que deveriam respeitar as pessoas com incapacidade intelectual, de cara a respeitar o... Para fazer um tratamento médico enquanto mantém a confidencialidade. Eles devem conseguir permissos dos pacientes com incapacidade intelectual. É muito importante. Os profissionais devem fazer uma formação, devem reter os nossos registros médicos com privacidade. Todos os sanitários deveriam praticar a confidencialidade dos nossos registros médicos. O meu conselho para as instituições médicas é focar no respeito às pessoas com incapacidade. E receber informação adicional sobre como tratar adequadamente as pessoas com incapacidade intelectual. Devem dar cuidado e apoio e não compartilhar os registros médicos confidenciais com outras pessoas. Finalmente, vamos assistir um outro vídeo em que vários autodefensores vão falar sobre o consentimento informado. Todas as pessoas devem conhecer as provas que serão feitas e para que serve essa informação. Teve alguma vez, algum momento em que alguma vez uma pessoa sanitária assumiu que você não poderia tomar decisões por si mesmo? Bom, teve uma vez que eu tive que ir para o hospital para um tratamento, mas o doutor não entendia o que eu estava falando. Então, eles me mandaram de volta, me disseram que eu voltasse com alguém de apoio. Então, eu estava mal e eu tive que buscar alguém que me entendesse para ir falar com o médico para procurar ajuda. Foi muito difícil, muito triste, porque eu queria minha privacidade, mas então eu não podia tratar com o médico diretamente, porque ela me negou essa ajuda. Para mim, para mim, era muito difícil, era ruim demais ter que ir e voltar. Eles me trataram de forma injusta e não me aportaram cuidados adequados. Médicos, os médicos acreditam que as pessoas com incapacidade intelectual são incapazes de tomar as decisões próprias e querem tomar essas decisões por nós. Por exemplo, quando nós contamos para os médicos as nossas preocupações sobre a saúde, eles não nos escutam. Eles querem falar com nossas mães e pais. Sim, o tempo todo, sempre estava a minha mãe e o médico. Sempre se dirigem a ela, nunca se dirigem a mim. Foi frustrante, porque eu não podia tomar uma decisão sobre mim mesma. E naquele momento, eu me senti confusa, porque não estavam me consultando absolutamente. Poderia falar sobre como uma pessoa, uma cuidadora, poderia prestar apoio para uma pessoa com incapacidade intelectual? É o direito da pessoa com deficiência intelectual, incapacidade ou a pessoa de apoio que elas possam pedir para o médico outra atenção. Então, se esse médico ou essa pessoa não exigir, ou seja, não insistir em não prestar apoio, se vamos com a família e a pessoa que nos está tratando e o médico se dirige à minha mãe, se dirige a ela, ela fala, sabe o quê? Fala com ela, porque ela é a que está aqui para passar consulta. Eu só estou aqui apoiando, caso ela precisar. Então, fala com a pessoa, não com a pessoa de apoio. Fala com a pessoa. Tomara que os médicos me tratassem melhor, mas elas são um pouco colaborativas. E, consequentemente, eu levo a minha irmã junto comigo para poder ter um tratamento médico adequado. Quando visitam os centros médicos, as pessoas com incapacidade intelectual deveriam conhecer a situação delas. Eu recomendo que as pessoas vão com as mães, pais ao hospital, porque essas pessoas sabem mais. É preferível ir para o hospital com pai e mãe e não com irmãos e irmãs, porque os médicos prestam mais atenção a elas. Se você pudesse passar uma mensagem aos sanitários sobre as pessoas com incapacidade, o que você diria? Devem trabalhar com as pessoas de apoio e respeitar as pessoas com incapacidade intelectual. Não devem assumir que a decisão vai ser tomada pela pessoa de apoio. As pessoas de apoio estão lá para apoiar, para ajudar a pessoa a se comunicar com pessoas como os médicos. As pessoas de apoio não estão lá para tomar uma decisão, estão lá para apoiar. Por isso é muito importante ter uma comunicação com alguém, com um capacidade intelectual. Por exemplo, se eles estão pedindo consentimento, devem ter claro com quem estão falando e buscar as formas de se comunicar de forma mais simples. e conseguir o consentimento delas. Então, em primeiro lugar, pergunte diretamente para elas se elas querem ou se querem que o familiar esteja lá com elas. E depois, é importante se dirigir à pessoa e não à pessoa de apoio. Também é importante que os formatos sejam acessíveis. E sempre eu entendo tudo, especialmente quando tem muita informação. O que eu sugiro aos médicos e médicas é que nos escutem atentamente as nossas preocupações e que nos tratem com respeito. E, acima de tudo, eles devem me explicar o que estão fazendo, dizendo de forma muito simples e perguntar para mim primeiro. Esse material foi financiado pela ajuda do governo do Reino Unido, mas não necessariamente reflete a posição dele. Muito obrigada para todas as pessoas que fizeram esses vídeos. Espero que vocês tenham achado interessantes. O que vocês acham se a gente passar já para as perguntas? Vamos lembrar essas perguntas para vocês. Vocês têm a informação sobre saúde e recebem informação dos médicos sem problema? Sim. Alguém pode, você pode voltar, repetir a pergunta? Levantar as mãos primeiro. Vocês têm acesso à informação sobre saúde e vocês recebem apoio de médicos e enfermeiras sem problemas? Vocês podem ir falando. Ok. Obrigada. Ok. Obrigada. Eu, quando fui para a consulta médica... Perdão? É difícil para mim entrar com uma pessoa de apoio. Porque os mesmos médicos não me permitem entrar com uma pessoa de apoio. Porque, como não dá para perceber a minha incapacidade, eles falam que eu não tenho essa incapacidade. Então, muitas vezes, eu devo dizer para eles que eu preciso que a pessoa de apoio entre comigo. Porque, depois, usam termos que eu não compreendo, que não dá para entender. E, então, é quando eu entro com uma pessoa de apoio, nesse caso. Mas, às vezes, eu tive complicações. Porque, quando elas estão me explicando as consultas... Por exemplo... Faz pouco tempo que colocaram um medicamento novo para mim. Me deram um medicamento novo. E eu... E não souberam explicar para mim... Perdão. Não souberam me explicar que remédio que era e como eu devia tomá-lo. Então, eu não tomei. Eu não tomei esse remédio. Então, a minha mãe me explicou como eu devia tomar esse remédio para poder tomá-lo. Então, os médicos não têm essa paciência. Não têm o tato de dizer as coisas. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada. Stephanie? Me ouvindo bem? Olá a todos. Tudo bom? Aqui no Brasil... Pode entrar... Se você precisar de um apoio... Você pode ter esse acompanhamento. Só que teve um relato... Aqui em Brasil... Teve um relato que eu vi no dia a dia... Um posto de saúde... Um posto de saúde... Uma pessoa que ela muda. E não tinha profissionais que... Tinha a capacidade de ter o intérprete de Libras, né? Então, foi muito difícil de ela ter o atendimento. Por quê? Aqui no Brasil tem uma tela enorme que... Quando você pega a senha para abrir alguma fissa, faz um barulhinho da senha. Como que ela é surda, então ela não conseguiu acompanhar a senha. Então, ela ficou muito tempo esperando e na área de chamar ela. E aí, depois de um mau tempão, chamaram ela. E aí, como que na época eu fiz algumas coisas de curso de Libras, eu consegui conversar. Só que, mesmo assim, ainda teve a dificuldade. Porque os profissionais não é capacitado. Existem várias deficiências. Principalmente a deficiência intelectual, que não é visível. Às vezes, a pessoa está sentindo dor. A pessoa com deficiência. E, mesmo assim, eles perguntam para a pessoa do apoio ou um familiar. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu estava na sala, estava sentindo dor. E o médico só conversava com o meu apoio. Não conversava comigo. Aí, eu liguei para ele e falei assim. Eu sou uma pessoa com deficiência. Mas eu tenho capacidade de falar para você o que eu estou sentindo. Qual é o tipo de dor que eu estou sentindo. Aí, ele falou assim. Ah, entendeu. Então, eu vou conversar com você. Só que foi de mau tempão que ele compreendeu. Porque, no início, ele não queria conversar comigo. Muito obrigada, Stephanie. A palavra está com você. Eu gostaria de compartilhar uma experiência. Eu não tive problemas em falar com o médico. Mas... Mas... Mas, normalmente, eu entro na consulta médica com a pessoa de apoio, com o meu pai. E... Teve uma vez, um dia que... Não faz muito tempo disso. Então, eu fui para a consulta médica e o que aconteceu é que o médico falava com o meu pai. Então, a pessoa de apoio, meu pai, minha mãe, o médico só se dirigia para um deles. E aí... E eles falaram. Por que você não fala direto com o Juan José? Nesse momento, nesse dia... Nesse dia que eu fui... Eu estava aqui com os meus óculos e com a máscara. E... Enquanto... O médico... Dirigia a palavra para o meu pai. E ele falou. Então, por que você não fala melhor com ele, com o Juan José? E então, meu pai falou... Juanjo, tira a máscara e fala você com o médico. E... Nesse momento... O médico ficou quieto. Certo? Mas depois... Depois disso tudo... Ele continuou com a consulta médica. E... E... Isso foi o que aconteceu naquele dia... Da consulta. Isso foi faz tempo já. Faz um tempão já. Obrigada, Juanjo. Gabriel... Você está com a palavra. Gabriel, acho que ele está com problema de conexão. Eu vou contar... Por exemplo... A minha experiência aqui na Espanha... Eu vou sempre sozinha. Aqui, onde eu moro, não tenho pessoa de apoio. Então, eu vou sozinha ao médico. E o que eu costumo pedir para o médico é um relatório escrito. Para depois passar para a minha pessoa de apoio que está fora. E... Às vezes eles não querem fazer para mim. Então... Por exemplo... O problema com os remédios... Eles escrevem... Para mim. Eu peço para eles... Que façam. Eu peço para eles ligarem para a minha pessoa de apoio. E às vezes não querem avisar. Então... Às vezes aconteceu... Uma vez, por exemplo... Me aconteceu que eu fui para o médico. E eu devia tomar uma decisão muito importante. E eles ligaram para os meus pais... Para falar que eu tinha uma doença grave. E que deviam ir lá. E eu já era maior de idade. E... E... Acontece como com a Fernanda, com a Stephanie. Que às vezes... A incapacidade intelectual é oculta. Então... Na hora de tomar a decisão... Eles não fizeram para mim. Ligaram para os meus pais... Dizendo que eu estava grávida... Quando não era certo. Não era verdade. Então... Meus pais foram lá... Para o centro de saúde... Nervosos... E eles disseram para eles... Antes de fazer os testes... Eu já sabia o que tinha feito. Era impossível. E os médicos não acreditavam em mim. Até que eles fizeram um teste... E realmente... Eu não estava grávida. Eu tinha outro problema. Mas... Para os meus pais... Eles falaram... Lá de cara... Que eu estava grávida. E eu era a maior de idade. Teriam que dizer... Teriam que dizer... Para mim. As consequências eram para mim. Gabriel... Você está conectado? Bom... Continuamos... Ele não está conectado. A sua informação médica... É privada? Vocês têm a possibilidade... De encontrar... O enfermeiro... Enfermeira médica... Sozinhos... Com privacidade? Vocês... Pode... É... Se vocês vão com a vossa pessoa... Para um familiar... Podem dizer ao médico... Podem pedir intimidade ao médico? Para poder ter consultas individuais? Eu sim... Eu sou estrela... Sim... Eu consigo fazer isso... Com o especialista... As ginecologistas... As ginecologistas... Explicam-me tudo... Mas tens intimidade? Ou seja... Tens privacidade? Sem que... A pessoa de apoio... Tenha que estar contigo? Podes fazer isso? Eu vou acompanhada... Share if... Mirna... A palavra é tua... Fernanda... Depois pode ser para ti... Share it... Muito obrigada... Os médicos... Médicas... Enfermeiras e enfermeiras... Sempre me respeitaram como pessoa... E sempre me deram... A privacidade e intimidade... Que eu precisei... Muito obrigada... Fernanda... Querias-te falar... Sim... A pergunta é que... Se eu for sozinha... Eu tenho privacidade... Por exemplo... Quando vou... A nível de... Consultas de sexualidade... Não, não... Quando vais ao médico... Sim... Se eu decido... Entrar sozinha... No consultório... Posso entrar... Ou então entras com a mãe... Com a tua mãe... Mas depois falas sozinha com o médico... Normalmente entro com a minha mãe... Porque... Por exemplo... Agora que eu vou ao ginecologista... A minha mãe entra comigo... Para que lhe expliquem... Ela... Como é que eu tenho que fazer o tratamento... E depois... Se eu quiser... Se eu quiser... Estar sozinha... Para uma consulta privada... A minha mãe... Então sai do consultório... E eu já posso ter a... Consulta privada com... O ginecologista... Muito obrigada... Fernanda... Os Gabriel... Estás... Peço desculpa... É que fiquei sem... Fiquei sem... Fiquei sem ligação... Podes... A futura pergunta... A tua informação médica e privada... Tens a possibilidade de... Estar... Sozinho... Com os teus enfermeiros e médicos... Sim... A verdade é que... Já tenho uma relação de confiança... Com... Com o meu doutor... Falarei sobre a minha... Desciência de capacidade... Ele apoia-me muito... Dá-me informação adequada... Tanto a mim... Como à minha família... Tornam tudo muito... Simples... Então... Eu pouco a pouco... Já lhe posso explicar... A minha situação... E se tiver alguma dúvida... Eles resolvem... O tratamento... Que me dá muito bom... O atendimento é muito bom... Também já lhe falei... Sobre a minha experiência... Como autogestor... No âmbito da saúde... E sinto que me respeitam... Como pessoa... Que me dão o tratamento adequado... Era isso que eu queria... Dizer-te... Ajuda ou não? Muito obrigada... Ganoui... A palavra é tua... Outra coisa... Também... Há algumas dificultades... Eu passei por algumas dificuldades... Porque tem que renovar... A nossa situação... A nível de saúde... Se não pagamos o seguro a tempo... Perco essa... Essa qualificação... Essa possibilidade... Como o seguro... Não tem a ver com a empresa... Tenho que fazeres pagamentos... De forma... Pessoal... Para que... Possa continuar... A teres... Cuidados de saúde... Gnaui... Passo-te a palavra a ti... Não deve estar disponível... Olá... Já não enxatei? Se calhar... Estavas a... Pronunciar mal... O nome... Ele não entendeu... O nome... O nome... E agora... Iwi... Chantal... Agora... Por exemplo... A relação aos médicos... O meu problema é que... Eu por exemplo... Não sinto dor... Até que a dor seja muito forte... E eu vou sozinha... E eles dizem... Não entendo... Como é que tu chegas aqui... Na situação em que chegas... Agora... Porque eles me explicam... Eu entendo... Porque... A pessoa que tenho de apoio... E os meus acompanhantes... Têm que me recordar... Porque eu não... Eu não me percebo... Da... Da... Da dor que tenho... Até que já é uma dor muito forte... Então... Sempre que eu vou ao médico... Não... Não... Não me explicam... Quando eu vou ao médico... Quero que me expliquem o que vão fazer... Quero que me expliquem os exames que vou fazer... Antes de as fazer... Claro... E isso é muito difícil... É muito difícil... Eu lembro-me que me fizeram uma ressonância magnética... E eu fui-me embora... Porque... Se me explicam que há um tubo onde tenho que meter... Mas é que eu tenho que a astrofobia... Não me quero meter dentro daquela mática... E se não me explicam as coisas com antecedência... Para mim é impossível... Xena... Sílvia... Sílvia... Podes pronunciar bem os nomes... É a mesma pessoa de antes... O que não é Chantal... Também não sei se estou a dizer bem o nome... Sim... Ter feito esta formação... Ajudou-me a conseguir alguma privacidade... A ligação cortou-se... Continuamos com a próxima pergunta... E depois podemos dar-lhe outra vez a palavra... A seguinte pergunta... É... Falando sobre saúde sexual e reprodutiva... Vocês têm acesso a este tipo de informação? Já voltou? Em relação aos anticonceptivos... Olá a todos... Há duas pessoas a falar ao mesmo tempo... É que... Estamos a ouvir duas pessoas a falar ao mesmo tempo... Por exemplo... Quando eu falo com o médico... Para explicar-lhe o que é que eu tenho... A nível sexual... Estão a falar duas pessoas... Estão a falar duas pessoas... Às vezes... Vocês devem estar ligadas com o telemóvel... E com outro dispositivo... Com computadores... E por isso é que... Se houve duas vezes... Por duplicado... Tem que desligar uma das ligações... Agora... Força... Força... Bom dia... Eu sou a companheira... A pessoa de apoio... Da Chantal... Ela diz que quando vai ao hospital... Tem acesso a informação... No que diz respeito... A informação a nível sexual... E... Pode também... Trocar informação com a sociedade... Ainda que haja outra pessoa com ela... Porque ela tem dificuldades... Motoras... É difícil para ela... Articular a mobilidade... Por isso... Tem outra... Outra pessoa... Que também possa explicar melhor ao médico... Porque também tem dificuldades em falar... Articular as palavras... Então... Vai sempre com uma pessoa... Que possa comunicar-se bem com o médico... Muito obrigada... Silvia... Como é que vais de tempo... Como é que vamos... Ainda temos 22 minutos... Jana... Vamos... Vou repetir a última pergunta... Falamos sobre saúde sexual e reprodutiva... Tem acesso a este tipo de informação? Quando vocês perguntam... Sobre métodos anticonceptivos... E como os utilizar... Têm acesso... Dão-vos esta informação... Luís Gabriel... Vou-te passar a palavra... Luís Gabriel... Sim... Muito obrigada... Obrigada Ana... Nós temos trabalhado muito aqui... Com as outras organizações... Com a ProFamília... Sobre os direitos... Sexuais e reprodutivos... Também temos... Informação como... Multiplicadores nos direitos sexuais e reprodutivos... Deram-nos informação... Sobre como utilizar os preservativos... Os vários métodos... Anticonceptivos que existem... E também... É proteção... Contra as doenças de transmissão sexual... Peço desculpas... Espera... Ah... Continua Luís Gabriel... Mas não só isso... Também nos deram informação... Folhetos de fácil leitura... Sobre como utilizar os métodos anticonceptivos... Xerife... Eu passo-te a palavra... Em relação a esta pergunta... Eu não sou... Sexualmente ativa... E o meu médico... Respondeu a todas as minhas perguntas... Eu também acredito muito nele... Tenho confiança no meu médico... Para me responder a qualquer pergunta que eu tenha... Muito obrigada... Bom... Vou usar outro exemplo... Tem a ver... Mas não tem... Por exemplo... A mim... O que me chamou mais a atenção... Foi que me deram umas pílulas... Mas... Davam-me a pílula... Para uma coisa... Mas também funciona como método anticonceptivo... Então... O que mais me chamou a atenção... É que... Deram uma pílula... Mas não me explicaram as consequências... E os efeitos secundários... Que pode ter a pílula... Então... Podiam explicar... Quais são os efeitos secundários... Ou seja... Eu... Depois de tomar a pílula... Acabei por ter problemas... Com os efeitos secundários... Por causa das hormonas... Que têm as pílulas... Porque têm um componente hormonal muito elevado... Então... É muito importante... Que me expliquem... Quais são os métodos anticonceptivos... Mas também... Quais são os efeitos secundários... As suas consequências... Temos que ter a informação adequada... Quando tomamos... Os métodos anticonceptivos... Há mais alguma resposta? Estrelha? A mim mandaram pôr óvulos... Porque tenho problemas urinários... E foi a ginecologista que me mandou... Utilizar estes óvulos... Ela explicou-me... Como é que eu tinha que o colocar... Eu, por exemplo... Quando vou ao ginecologista... Quando vou ao ginecologista... A última vez que fui ao ginecologista... Tiveram que fazer uma ecografia... E sempre que fazem... Põem problemas... Porque... Como o problema... É dos médicos... Porque me dão as consultas... Daí é muito tempo... Eles têm que me dar as consultas mais cedos... Tem que ser a curto prazo... Porque normalmente... Nos documentos... Diz urgente... Normal... Preferente... E eles... Escrevem preferente... Mas não te dão as consultas preferentes... Não é? Demoram muito a dar consultas... Portanto... Há muitos problemas... Com... As datas das consultas... Vão para muito tarde... A minha ginecologista... Disse-me agora... Mandou-me agora a matrona... Porque eu já... Estou... Estou a sentir já os sufocos da... Os sufocos da menopausa... Então mandou-me falar com a matrona... Agora tenho consulta para 2025... Imagina... Sim... Silva... Aqui em Espanha... A partir de uma determinada... Idade... É preciso fazer mamografia... De forma periódica... Eu tenho que fazer mamografia... Porque a minha mãe... Teve câncer... Câncer da mama... Então eu tenho que fazer mamografias periódicas também... Silvia... Podes silenciar... E por exemplo... Eu achei piada... Porque... Eu não sei como é que... Como é que se faz em mamografia... E a verdade é que é muito desagradável... Não... Põem-te o peito dentro da máquina... E apretam... E não te explicam... Não te explicam como é que se faz mamografia... Sim... Eles pegam no peito... De um lado... Depois do outro lado... Estrelha... E por exemplo... Quando me deram os resultados... Eu assustei-me muito... Porque... Como não me explicaram nada sobre este exame... Deram-me os resultados... E disseram que eu tinha que fazer outros exames... E levaram para uma sala de espera... E eu não sabia o que é que estava a acontecer... Não me explicavam... Não me explicavam porque é que eu tinha que fazer outros exames... Eu só soube porque quando cheguei à sala de espera... Perguntei o que é que estava ali a fazer... Mas não... O que eles fizeram foi telefonar-me e dizer-me que era tudo urgente... Silvia... Silvia... Podes explicar um pouco mais aquilo que eu estou a tentar explicar... Acho que não estou a conseguir... Ou seja... Disseram-te que... Tinhas que fazer mais exames... Mas não te explicaram porque é que tinham que fazer estes exames... Não é? Sim... E tu ficaste preocupada... Claro... Sim... E depois levam-te para uma sala de espera... Com mais gente... Pessoas como tu... E depois saem pessoas das salas a chorar... Por causa dos resultados... E tu não sabes porque é que estás ali... Então ficas mais assustada... É do... Passo da palavra... O que eles não fazem é explicar o... O procedimento que vão conseguir... Em vez de explicar de cada passo... Deve explicar... Como é que é o procedimento na sua totalidade... Isto é... De primeiro de primária... É muito... Complicado... Você está em uma sala... E... Em uma sala de espera... E não para de entrar... Gente... Sai gente... Ninguém te explica nada... Eu não compreendo... Mas alguém quer... Falar? Ana... Tem uma mensagem... No chat... Do Juanjo... Espera... Não tenho... Eu vou ler... Eu vou ler então... Em geral... Eu não tive nenhum problema com o médico até agora... Em todas as consultas médicas... Os médicos... Se dirigem a mim... Com respeito... E com paciência... Me explicam... Como eu vou tomar o medicamento... Ou quando eu vou para a farmácia... Para reclamar... Os remédios... Me dão um tempo... Para eu pôr uma assinatura... E na hora de entregar os medicamentos... Que sorte... Eu não vou tomar o banho... Porque... Por exemplo... Aqui... Esses dias... Eu... Acabou um remédio... E eu não posso deixar ele assim... De repente... E o médico... Não sabia que tinha acabado... Porque eu tinha ido... Na consulta médica... E eu falei... Estão esses remédios... Que eu... Devo tomar... E ele falou que sim... Aí eu fui na farmácia... E tem um remédio... Que eu não posso deixar de tomar... De repente... E tinha tirado... O médico... Nem sabia... Não disse nada... Então... Isso não é possível... Porque eu não posso deixar esses remédios assim... De repente... Gabriel... Passo a palavra para você... Luiz Gabriel... No meu caso... Eu não tive... Problemas... Com essa questão... Com a saúde... Com os médicos... Sempre que eu tenho um problema... Que eu fico doente... Me levam para urgências... Para saber o que me acontece... Também me revizam... Então me perguntam... O que está acontecendo... E me levam... Eles percebem... Sabem a capacidade que eu tenho... Então eles me tratam... Sim... E quando eles me... Me revisam... Eles me informam corretamente... Eu tenho... As... As receitas... Eu tenho uma agenda... De quando que eu devo... Tirar sangue... Também tenho... As recomendações... Do que eu devo tomar... Eu tenho boa atenção... Bom atendimento... Nós... Eles não... Eu não tive problema... Eu fui muito bem tratado... No médico... Muito obrigada... Luiz Gabriel... O que vocês acham de... Continuar... Muito obrigada... A todos e todas... Por participar... Lembrem que a próxima sessão... Será no dia 26 de setembro... Às 5 da tarde... Da Espanha... Em agosto... Vamos tirar férias... E na próxima... Falaremos sobre... Investigação inclusiva... Lembrem... Naquelas sessões... Temos... Tradução... Espanhol... Inglês... Português... E por último... Lembrem... Que Mar... Vai enviar... A agenda... E as perguntas... Que mandaremos... Com antecipação... Para a próxima reunião... E... Antes de ir embora... Perdão... Perdão a interrupção... Uma pergunta... A data do próximo encontro... É o... 26 de setembro... Ok... Eu tenho uma pergunta... Também... Ana... O que... O que que vai ser feito... Será sobre... Investigação... Inclusiva... Mas o que... Eu não... Entendo... Falará... Sobre... Marc... Você pode explicar... Um pouco... Como podemos... É sobre... Como podemos... Conseguir a informação... Para as pessoas... Com capacidade... De deficiência intelectual... Você entendeu, Fernando? Sim, a gente quer investigar, pesquisar sobre como conseguir a informação, onde conseguir informação para que as pessoas tenham acesso à informação. É isso? Ok. Ou seja, investigação inclusiva é quando as pessoas que pesquisam não são pesquisadores da universidade, ou professores, ou pessoas assim, mas que também podem ser pessoas com incapacidade de deficiência intelectual. Ok? Ok. Obrigada. E agora, antes e como sempre, quem quiser, pode ligar a câmera e fazer a foto final. Quem quiser, por favor. Fiquem lindos, lindas, sorriam. Um, dois, três. Muito obrigada. Dá para ver o... Agora, eu também fiz. Aqui. Aí, depois, você passa para a gente, pelo WhatsApp, porfa. Muito obrigada a todos. A gente se vê em setembro. Obrigada, obrigada para todos. Tchau. Tchau. Bom verão. Tchau. Bye, tchau. 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 Obrigado.